Aqui é o Uai do bairro Luizotti, eu estou aqui com a Valdineia, que é a esposa do Dori Edson, ele está internado lá dentro. Inclusive, a pedido da segurança da Uai, eu estou aqui na calçada para esta reclamação, inclusive com um documento do Ministério Público Estadual, promotor doutor Lúcio Flávio, está pedindo a transferência do seu esposo daqui urgente. Urgente, porque o caso dele é grave. Ele entrou aqui com edema agudo de pulmão, seguido de parada cardíaca. E ele precisa de uma hemodiálise urgente e uma UTI urgente, porque se ele não fizer e não for transferido para uma UTI urgente, ele corre o risco de vida. Esse risco de vida, ele já está correndo aqui, né? Por isso que já pediu essa transferência. E qual é a resposta lá da Uai? A resposta da Uai é que não tem vaga, não tem vaga em hospital nenhum. Não está tendo vaga, não está tendo leito para poder transferir ele, mas aqui também ele não pode ficar, porque se ele ficar aqui, ele morre. O documento aqui do promotor doutor Lúcio Flávio, eles receberam esse documento aqui? A gente apresentou para eles, apresentou para eles, mas não adiantou. O argumento deles é falar que não tem vaga, não tem vaga, tem que aguardar. Vamos fazer o seguinte, ele está aqui já no segundo dia, a situação é grave, se não o promotor não teria expedido esse prazo aqui de 24 horas para sua transferência? Como aqui o microfone é democrático, eu vou lá dentro conversar com a direção da Uai. Olha, eu entrei lá na Uai, conversei com a direção aqui da unidade e tudo que pode ser feito por aqui já foi feito da transferência desse paciente. Inclusive, a regulação tem o documento do Ministério Público e está tentando vaga nos hospitais. O doutor André conversou com a família e nesse momento, inclusive, autorizou até uma clínica particular vir para ajudar no atendimento da diálise. Mas, até o momento, o paciente continua internado, aguardando essa vaga no SUS, fora aqui da Uai, do bairro Luizote de Freitas.